O que a gente pode nerfar aqui? Vamos nerfar um pouquinho da vida do inimigo, né? A gente nerfa um pouquinho da vida do inimigo com quem? Com ela. Essa musa do nerf de vida. Que boa, vamos ver como é que vai sair isso daqui. Essa monstruosidade de buff no cara mais OP do game. Eu acho que eu deveria ter colocado a Atena aqui, ó. Eu acho que não vai sobrar energia do Lucano por causa do Daedalus. Ó, vou ter um, dois... Não, vai ter, vai ter, vai ter, acho que vai ter, vai ter. Eu lembro que eu tenho essa build, mas com o Saori, né? Ah, não acredito que ele vai vir com o demônio desse Poseidon. Praga dos infernos. Perdeu meu buff. Tô perdendo meu buff. Não, o time dos inimigos todos joga primeiro, galera. Aí não rola não, né? Bem feito, ptô. Só poderia colocar o Aldebaran Divino aqui também, né? Seria interessante o Aldebaran Divino só pra tankar e dar um dano extra. Aproveitar que os inimigos não tem o... Não tem o Shun-MM que a gente vai ficar banindo? Bem feito, ó, só... Aqui a gente tem que roubar o ataque cósmico. Tô sem fada no time, cara. Tô sem fada. Aí flopou. Flopou por causa da fada. Ah, a gente vai ter que tentar anular e iluminar o Soneiros aqui, né? Ah, a gente vai ter que tentar anular e iluminar o Soneiros aqui, né? É assim, durou pó, né? Virou um pózinho, mas vida segue. Vou marcar que eu possui, Dome. Já podia ir no Alone, né? Terceira do Soneiros aqui no Alone. Vou ter que voltar a colocar a fada no Doku, velho. Só que deixa eu ver, eu tenho que procurar a dupla speed no meu Doku. Pra colocar a fada nele. Vamos ver o que que ele vai eliminar agora. Beleza, dá pra gente receber mais um buff aqui, ó. Pegando o Alone. Eu já consegui eliminar o Alone. Ó, não vamos eliminar o Tanato? O Tanato não explodiu o nosso Shun. Olha isso, cara. Olha esse dano, cara. Olha isso, cara. Vai dar os monstros. Vou brincair que ele vai trocar a vida agora, né? Vamos fazer aquele loop aqui, então. Fazer aquele loop do Shun dos Infernos. Deixa eu eliminar que depois o Kano vem rebentando. Depois o Kano vem rebentando. Mesmo a gente for errando aí as energias. Ela já roubou mais pontos de vida ali. A gente vai na Atena. A gente pode... A gente pode até mesmo ir no... O que que ele fez isso? Não sei se vai rolar de ir na Atena, porque a gente tem que eliminar o Alone aqui, né? Vamos ter que ir na Atena. Vamos lá. Acho que o Alone virou lenda, hein? Ah, sério isso? Não, que jogo ladrão, velho. Como ele fez isso? Foi quase, hein? Foi quase. Vamos tentar mais uma vez aí. Só que agora... Colocar na nossa Fada do Pântano pra ver a diferença. Colocar na nossa Fada do Pântano pra ver que eu tiro o Divino nos duas builds. Ok, então vamos tentar esse time aqui. Como é que faz isso daqui, né? Esses nomes aqui de texto. Eu não sei fazer isso. É, dá pra todo mundo jogar na frente, né? Beleza. Até pra pegar o Cosmo do cano do cara, vai poder afar o cano do cara, velho. Ai, ai. Que loucura. Se tiver desacelerado, eu também vai irritar. Ok. Ó, a gente elimina o Shiryu e a Saori. Acho que vou querer eliminar o Shiryu. Shiryu incomoda mais. Gente, já foi um, então vamos pro outro. E olha que ele tá com o Aldeia Baran, tá ficando dano ainda, né? Ai, 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 que jogo sem graça. Eu vou esconder, então, aqui a Luna. Vou proteger o Daedalus, né? Porque... Ai, cara. Nossa Senhora. Vamos dar, vamos dar mais o Buff aqui. Vamos, aqui tem um Lune de ataque cósmico. Pronto, só que aqui, ele já não vai ter mais o... Ah, a alma já não vai ter o Buff, né? Que isso. Agora a gente vai dar Q em todo mundo. Ah, não, ele eliminou meu Doku, cara. Agora que eu lembrei, olha isso, olha isso, cara. Nossa, que luta rápida, velho. Oi, oi. Caramba, velho, o meu Cannon com 3 Buffs fica estilo do Dante, sem Buff. E é isso. Muito Monster, muito Monster. Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Legenda Adriana Zanotto